Madalena, nós estamos aqui com o Juninho Virgílio, que é o gênero envolvido nessa situação aí com o sogro, que repercutiu no Brasil inteiro. Primeiro eu gostaria de saber como é que você está se sentindo com toda essa situação e o que você tem a falar sobre isso que está sendo repercutido no Brasil, Juninho? Então, eu queria dizer que eu estou bastante abalado, sabe, psicologicamente como emocionalmente, porque nunca aconteceu isso comigo. E ele vem me ameaçando há uns tempos, desde quando eu morava lá, desde a época dos guardanapos, você entendeu? Minha vida foi bastante sofrida naquele lugar, sabe? Sofria bastante, sofria bastante ameaça constante. E minha vida sempre foi uma turbulência naquele lugar, desde quando eu entrei ali, sabe? E eu não vi a solução de conseguir sair disso. Minha cabeça ficava também atordoada, porque constante ameaça, se ele não me ameaçava de morte, ele falava que mandava alguém me matar. Falava que se não conseguisse me matar, ia tirar meu filho de mim. Então, isso daí veio afetando bastante a minha cabeça. E eu precisava de entrar no jogo dele, para eu conseguir criar provas contra ele, sabe? E foi onde eu vim conseguindo isso. E graças a Deus eu entrei com o advogado já. A verdade será toda esclarecida para o Brasil todo entender realmente o que aconteceu e o que ele vinha fazendo com a minha vida. Aquela relação entre você e ele, aqueles vídeos que ele postou dentro do motel com você, foi consentida? Ou não? Vocês usaram drogas naquele dia? Chegou a ser dopado? Alguma coisa do tipo? Como que você pode dizer sobre esses vídeos que estão circulando, Juninho? Então, sobre esses vídeos aí, tem vídeos que são verdade sim, tem vídeos que são fake. Mas, que nem você falou, não tem conscientização minha, nenhuma, de nenhuma forma. Você entendeu? Ele já usou esse tipo de coisa para poder usar contra mim. Já para poder criar mais, querer me chantagear cada vez mais, sabe? E me ameaçar cada vez mais dessa forma. Por ele ser uma pessoa doentia. Você entendeu? Eu não uso droga. A droga que eu uso, vou falar, eu uso maconha. Não tenho envolvimento com nenhum outro tipo de droga. Estou disposto a fazer exames de sangue e tudo. E desde quando, dessa época aí que aconteceu esses vídeos, ele vem me ameaçando cada vez mais. E eu não sabia. Sim, fui dopado. Tenho ele, que nem a mulher dele, toma remédio descontrolado. E eu tenho certeza que ele pegou dela. Que é remédio para dormir, que é o Ana Zepan. Eu tenho até gravado. Estão todas as provas na mão do advogado. Eu tenho várias provas contra ele, dele me ameaçando, me chantageando, falando que vai me matar, que vai mandar alguém me matar. Esse fake aí, que esse Facebook aí, né, que surgiu aí da Camila, não foi ela, você entendeu? Ela já é conscientizada de tudo isso que vem acontecendo já. Você já não estava mais com ela quando aconteceu a situação? Não estava mais com ela. E esse Facebook que ele fez aí, foi ele mesmo que criou, você entendeu? Ela não tem nem celular por ela ser usuária de droga. Então, ele que criou tudo isso daí para poder querer, você entendeu? Degridir a minha imagem e querer conseguir tentar aferrar com a minha vida. E vendo onde que vem acontecendo tudo isso. E eu estou muito abalado, você entendeu? Psicologicamente, emocionalmente. Não sei como que vai ser minha vida daqui para frente. Minha vida está totalmente turbulenta. Estou recebendo vários comentários, várias críticas, você entendeu? Então, não está sendo fácil, por isso que eu estou em um lugar isolado. E eu quero esfriar minha cabeça por enquanto. E logo todos irão saber da verdade através do advogado, sabe? Juninho, em relação a tudo isso aí que está acontecendo, que até em redes sociais saíram comentários que você tinha envolvimento com o tráfico, até que a Camila tem participação em um homicídio, enfim. Você teve envolvimento com o tráfico de drogas, já foi preso por tráfico mesmo. Quem seria o Juninho? Você é um garoto de programa? Ou aquele carro que ele incendiou, foi ele mesmo que tocou fogo no carro? Ele te deu aquele veículo? Ou você comprou dele? Como que foi essa história do veículo que você usava junto com ele? Então, esse veículo aí, eu troquei numa moto NP, que eu fiz também outra troca de um Monza. Você entendeu? Eu tenho tudo gravado, graças a Deus. Tenho tudo no meu Facebook, eu fazendo rolo, trocando. Não é nada dele, ele não me deu nada. Quando eu trabalhava ali, eu conquistei um Gol ali, trabalhando, através do dinheiro do mercado pago da Camila, de um empréstimo alto, que ela conseguiu fazer de 15 mil reais. E, então, é muitas mentiras, é muitas coisas contadas sobre mim, ninguém totalmente sabe da verdade ainda, até eu me esclarecer e me expor. E eu venho explicando aqui, falando pra vocês, que tudo isso que ele vem fazendo, é por ele ter uma obsessão por mim, eu nunca querer nada, e por ele ficar me ameaçando em tudo isso, então eu ficava coagido, você entendeu? Eu entrava num constrangimento total, medo disso, medo daquilo, medo de perder a própria vida, medo de perder meu filho, meu filho crescer sem pai. Então, minha cabeça ficava pirada nessa toda situação lá dentro daquela casa. E foi onde que aconteceu tudo isso. O carro, eu tenho as provas, consigo provar que não foi nada dele, não ganhei nada dele. Eu, sim, fui preso uma vez, mas saí na audiência de custódia, porque não estava com envolvimento com o tráfico, sim, eu fui até o local pra buscar maconha. Então, a policial fez uma abordagem de rotina, achou droga no local, então fomos encaminhados pra delegacia, dei meu depoimento lá, fui no outro dia, na manhã, na audiência de custódia, você entendeu? Então, fui solto, liberado, então, através disso, depois teve outras audiências. Então, eu fui absolvido nesse caso, não tenho envolvimento nenhum com o tráfico, nunca tive, sempre trabalhei honestamente, quem me conhece aí na região inteira, daqui, como São Carlos, Matão, Nova Europa, Gavião Peixoto, Araraquara. Então, as pessoas sempre me viam trabalhando de sol a sol, de chuva a chuva, de guardanapo na rua, e sempre tive disposição pra trabalhar de todas as formas, você entendeu? Nunca fui garoto de programa, isso daí também não é meu intuito, não gosto desse tipo de coisa, você entendeu? Então, ele quis criar uma coisa sobre mim totalmente mentirosa, que nem como que eu falei pra vocês, esse Facebook aí não é a Camila que criou, foi ele, eu tenho as provas disso, dele mandando pra mim no Facebook dela mesmo, porque ele caiu na própria armadilha dele, você entendeu? Ele é uma pessoa louca, ele é um usuário de droga, ele sim já tirou cadeia, ele usa droga constantemente, todo santo dia, que nem eu falei, graças a Deus, faz sete anos que eu tô dentro dessa família, eu nunca usei cocaína, você entendeu? Se eu fosse uma cabeça fraca, eu poderia ter entrado no mesmo embalo com as coisas que viviam acontecendo comigo lá, mas sempre tive a cabeça firme, que nem eu falei, todo disposto a fazer os exames, pra mostrar pra todo mundo que não tenho nenhum envolvimento com isso de droga, você entendeu? E venho dizer aqui que a verdade será esclarecida cada vez mais, você entendeu? Juninho, e você nunca desconfiou de nada, assim, das atitudes dele com você, de quanto tempo, faz sete anos que você convive na casa, já há quanto tempo que você, essa situação ele já vem te amolestando, tentando fazer isso com você, há quanto tempo isso já vem se arrastando, e por que você não procurou, sei lá, ajuda de alguém do bairro, com medo às vezes de contar a situação e ser constrangido, ou alguma forma assim, conta pra mim, como que você deixou a situação chegar a esse ponto que chegou? Que nem, eu já me deparei em várias vezes, em várias soluções, de tentar poder me explicar, me expor pra minha família, pros meus amigos, como eu já toquei no assunto várias vezes, só que nem eu, como eu falei, né, quando a gente é ameaçado de morte, é coagido, então a cabeça da gente fica turbulenta, cara. E a minha vida lá sempre foi dolorosa, sabe, que é dormir infeliz, acordar infeliz, não ter felicidade de nada, é sempre injustiça vindo contra mim, você entendeu? É muita coisa. Então, desse começo aí, foi através de uma briga que eu e a Camila teve, sabe, através de onde começou tudo. Teve uma briga minha e dela, e foi onde que ele usou dessa briga aí já, tipo, uma iniciativa de poder me chamar pra dar uma volta, de chamar uma menina pra ir junto, e teve, aconteceu realmente isso, de eu dar uma volta com ele, com a menina, tudo, mas sem ter relação nenhuma com ele, você entendeu? Só com a menina, mas ele olhando perto, a menina garota de programa, você entendeu? E, através disso, ele já começava a usar a prova, assim, tipo, contra mim, como eu posso dizer aqui, que nem eu briguei, eu brigava com a minha esposa, só que a gente se reconciliava, então a gente voltava. Então, e da primeira vez, foi totalmente conscientização minha, não teve, nunca tive algo, assim, diretamente com ele, então, através disso, ele já começava a produzir prova comigo, tipo assim, aí eu brigava com a minha mulher de novo, ele falava, vamos lá, de novo, não, a volta. Aí eu falava, ah, não, não gosto disso, aquela vez eu fui mesmo pra esprear a cabeça, a primeira vez e tal. Então, através disso, ele já começava a usar a prova comigo contra, assim, se você não for, eu vou falar pra Camila, que aquele dia você foi, eu e você e a menina, você entendeu? Então, começou tudo nisso, começou tudo nisso. Então, foi onde que minha vida já começou, através disso, já ficar, sabe, deselegante, desagradável, eu com medo também de perder ela. Então, minha cabeça, porque erro todo mundo comete, né? Então, minha cabeça ficava meia turbulenta, cara. Então, foi através disso que ele começou já me chantagear, querer, sabe, me chantageando e me ameaçando. Foi através disso o começo de tudo. Ô, Juninho, pra gente fechar aqui mais duas perguntinhas, como é que vai ser a sua vida daqui pra frente? Como é que você acha que vai ser a sua vida daqui pra frente? Vai ter oportunidade de estudar, oportunidade de trabalhar de novo? Como que vai ser o Juninho daqui pra frente, quando essa página, dessa história virar na sua vida? Então, eu creio que, se Deus quiser, Deus vai abrir as portas pra mim de todas as formas. Eu creio, eu tenho fé, você entendeu? Bastante fé em Jesus Cristo. Eu sei de todas as coisas, ele sabe o coração de cada um, sabe o momento que eu estou passando, que é muito difícil. Até porque você sabe que você está famoso, né? Sim. É um momento muito difícil da minha vida, sabe? Porque nunca aconteceu isso comigo, você entendeu? Então, eu venho dizer aqui que minha cabeça ainda não está boa, sabe? Psicologicamente, como eu falei. Eu espero ter oportunidade, sim, lá na frente, de conseguir um emprego novo, de conseguir retomar a minha vida normal, como eu sempre vivi, sabe? E, apesar de tudo isso, eu espero que estudar isso, da forma que tomou a proporção, a verdade venha à tona, através do advogado, através da justiça. E eu tenho certeza que ele vai pagar pelos atos que ele fez. E pra gente fechar, qual que é o recado que você gostaria de deixar pra população de Araraquara, o Brasil inteiro e de outros países também? Qual que é o recado que você gostaria de deixar pras pessoas conhecerem melhor o Juninho? Eu desejo que, como tem muito fake, né? Muito fake news sobre minha imagem, eu falo aqui que, cara, de verdade, eu não pretendo ser famoso nem nada, não quero nada disso daí, eu quero ter uma vida normal e digna, sabe? Com Deus, me apegar em Deus, que é primeiramente isso, porque como o mundo inteiro aí tá sabendo, então muitas pessoas não têm força suficiente pra fazer isso e acabam se suicidando. Então, eu penso muito no meu filho, como que meu filho vai lidar com essa situação toda daqui em diante também. Você pensou em se matar, Juninho? Falar pra você, cara, a cabeça da gente pensa várias coisas, sabe? De verdade, através disso daí, então, eu venho pensando muitas coisas, mas eu vou manter minha fé forte, manter minha fé firme, e eu creio que tudo vai dar certo, sabe? Se mantenha firme, eu espero que Deus possa te dar força pra passar esse momento, que a gente puder fazer aí pra ajudar você aí, a gente tá à disposição, o nosso microfone tá aberto, o programa tá aí, o pessoal também pra tá falando com você, um garoto jovem ainda, você tem a vida inteira pela frente, 23 anos, não tem necessidade de você fazer alguma coisa, atentar contra a sua vida, até mesmo que você tenha um filho bonito também pra criar, procura criar forças nesse momento aí, pra você passar por isso e virar a paz, e não deixar mais essa situação acontecer na sua vida, nunca mais, viu, Juninho? É que nem eu falo aqui pra todos que, às vezes, já sofreu algum tipo dessas coisas, que não deixar também chegar na situação que chegou ao meu ponto, por ter essa repercussão toda que teve, porque tem pessoas que, nem eu falo, não são fortes o suficiente e acabam se matando. Então, se caso tiver acontecendo isso com alguém em casa, ou se abre com alguém, explique, fala, sabe, não fica com vergonha que nem eu fiquei, sabe, com vergonha de poder falar, de poder se explicar, porque várias pessoas, que nem eu, como eu disse, não tem, às vezes acaba perdendo a fé até em Jesus, e acaba tirando a própria vida. De verdade. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado.